E as duas empresas de ônibus de Presidente Prudente operam com contratos emergenciais há quase quatro meses. A licitação para as escolhas das novas concessionárias só vai ser feita no ano que vem. Isso porque a Prefeitura Municipal abriu uma concorrência pública para contratar uma consultoria. Ela vai ter a responsabilidade de remodelar todo o sistema. O anúncio da ganhadora foi feito agora há pouco. Veja. O contrato foi assinado no gabinete do Prefeito de Presidente Prudente, ao lado do secretário de Assuntos Viários e do representante da consultoria. A empresa Marque Ouro, com sede na cidade gaúcha de Caxias do Sul, venceu a licitação, que vai custar aos cofres públicos cerca de 330 mil reais. Nós queremos beneficiar o usuário do transporte coletivo com linhas reais. Hoje existe uma falta de planejamento nas linhas atuais aqui em Presidente Prudente. Consequentemente, nós queremos os ônibus de melhor qualidade, abrigos de ônibus, terminais urbanos. O processo foi aberto em junho, mas apenas duas empresas participaram. A vencedora da concorrência vai ter 180 dias para apresentar um novo sistema de transportes. Entre as exigências, a empresa deverá fazer um raio-x das condições viárias e apresentar quais obras deverão ser feitas. Além disso, um levantamento deve identificar quais as demandas de cada região. Paralelamente a isso, a prefeitura começa a executar um projeto de mobilidade urbana, que está incluído a abertura de novas ruas, transposições de fundo de vale, culminando com o seguinte, dando melhor opção para o transporte coletivo, ele trabalhando como prioridade dentro do nosso município. As empresas TCPP e Prudem Express operam na cidade há 20 anos. Em junho, um contrato emergencial foi assinado para que o poder público tivesse tempo para elaborar o edital da nova licitação. O acordo vence em dezembro e deverá ser prorrogado. E essa consultoria que ganhou a licitação tem até o fim de abril de 2014 para apresentar o novo projeto. Só então vai ser aberta a nova licitação. Se tudo correr bem, a gente espera que no segundo semestre do ano que vem, nós teremos novas empresas. Caso contrário, vamos deixar lá para 2015.